Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saiba onde assistir São Paulo X Cuiabá pelo Brasileirão 2022. O São Paulo enfrentará o Cuiabá no próximo domingo, 15, às 16 horas. A partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e disputada no Estádio do Morumbi. Galeria Sexta-feira 13, relembre escalações assustadoras dos clubes brasileiros Tabela. Veja a tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos o tricolor paulista enfrentará a equipe após sua recente classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileiro, o elenco de Rogério Senna ocupa a sétima posição com oito pontos. Já o Cuiabá foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil após perder uma disputa de pênaltis contra o autético gol na última quarta-feira, 12. A equipe ocupa o 11º lugar na tabela do Brasileirão 2022, com 7 pontos. A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere, Pay Per View da TV Globo, onde apenas assinantes terão acesso ao jogo. Os torcedores também poderão acompanhar o confronto entre São Paulo e Cuiabá através do tempo real do lance Voz do Esporte. Veja mais informações sobre o jogo, São Paulo X Cuiabá Local, estádio do Morumbi, em São Paulo data, horário, 15 de maio de 2022, às 16 horas árbitro, Alexandre Vargas Tavares de Jesus Auxiliares, Thiago Henrique Neto Correia Farinha e Thiago Rosa de Oliveira VAR, Diogo Carvalho Silva onde assistir, Premiere em tempo real no lance, Voz do Esporte.